Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Hoje vou trazer um vídeo aqui referente a uma informação que interessa todos os criadores de conteúdo de jogos, principalmente relacionados a Nintendo. Então eu peço cinco minutos da sua atenção porque realmente interessa a todos os criadores. Existe um programa que a Nintendo criou há alguns anos, chama-se Nintendo Creators Program. Aqui já se resume bem do que se trata, para quem não conhece, e infelizmente agora será um pouco tarde, mas vamos lá. Inscreva-se agora e receba uma parte do que for arrecadado com anúncios de seus vídeos no YouTube relacionados a Nintendo. De uma forma bem reduzida, bem resumida aliás. Vou explicar como que funciona. Você envia o vídeo para o YouTube, como qualquer vídeo, qualquer empresa está sujeito a aplicar os direitos autorais, caso você não os detenha. E a Nintendo acabou criando esse programa para que isso não ocorresse. Então existe uma lista de jogos que ela permite que você poste no YouTube, monetize através do Google AdSense e ela paga uma parte do que você gerar de receita. Este valor é depositado diretamente na conta do Paypal, todo dia, aproximadamente todo dia 20. E hoje eu recebi através do e-mail, esse anúncio aqui. Anúncio importante. Fim do programa Nintendo Creators Program e informações sobre novas diretrizes. no próprio... na página inicial do site, do programa, existe também esse mesmo título aqui. E com a data de hoje, inclusive, 29 de 11 de 2018. Acessando este link, existe essa informação. Estamos descontinuando o programa Nintendo Creators Program para facilitar a criação e monetização de vídeos que inclui conteúdo de jogos da Nintendo. Não será mais necessário submeter vídeos ao programa e criadores poderão continuar e demonstrar sua paixão pela Nintendo, desde que sigam as diretrizes da Nintendo. Descritas na página... e aqui tem o link da página que daqui a pouco eu já mostro para vocês. O programa Nintendo foi descontinuado no final de dezembro... será, né? Descontinuado no final de dezembro de 2018, já nesse próximo mês. Não estamos mais aceitando a submissão de vídeos e canais e não revisaremos os que já foram submetidos, mas ainda não foram registrados. A página do programa Nintendo Creators sairá do ar dia 10 de março de 2019. Então, fim do programa. E aqui, neste link, estamos redirecionados a esta tela. Aqui explica um pouco mais, inclusive tira algumas dúvidas como se fosse um sistema de perguntas e respostas. Normas relativas à publicação de conteúdos de jogos e vídeos e plataforma partilhas de vídeos e imagens online, tá? Aqui a Nintendo agradece a lealdade e dedicação dos nossos fãs aos produtos, personagens e mundos da Nintendo, que eles movem-nos constantemente, blá blá blá, aquela coisa toda, que é uma exceção de linguiça. E aqui tem uma informação interessante. Nota que não seremos capazes de responder as questões individuais. Não seremos capazes. Não... poderiam dizer aqui que não queremos responder, né? as questões individuais relativamente a estas normas. Além disso, é possível que estas sejam atualizadas periodicamente. E aqui, como eu disse, tem um sistema de perguntas e respostas que esclarece algumas dúvidas. Por exemplo, que tipo de conteúdo é aceitável em conformidade com as normas? E que tipo de conteúdo não é aceitável? Aí vem a resposta. Recomendamos a utilização de conteúdo de jogos na Nintendo e vídeos e imagens que incluam os teus comentários e opiniões. As nossas normas abrangem, por exemplo, vídeos, let's play e críticas de jogos. Contudo, não pode simplesmente carregar ou transmitir um vídeo na Nintendo já existente imagem de jogos sem seus comentários ou opiniões. Ou a cópia criados por terceiros. Então, aquela live da Nintendo não será alterada em nada. A questão aqui é simplesmente aqueles jogos que é feito a gameplay sem comentários, sem... é simplesmente a gameplay do jogo com o áudio do jogo em si. O que significa exatamente site de partilha de vídeo e imagens apropriados? Normalmente aceitamos plataformas de partilha de vídeo e imagens mais comuns, incluindo, mas não, se limitando ao YouTube, Twitter, Twitter, perdão, e Instagram. Como conhecimento de todos, existem outros sites também. Não tão populares, não tão comuns, mas existem no mesmo sistema ou parecidos com o YouTube e o Twitter. Quais são exatamente os métodos de monetização especificados e separados pela Nintendo, referidos nessas normas? Está aqui a resposta. Facebook, Nicônico, OpenRecTV, Twitch, Twitter e YouTube. Sempre sujeito à atualização. Tem um outro esclarecimento aqui que é bastante válido também. De acordo com as normas em entidades empresariais, podem carregar ou transmitir vídeos e imagens usando o conteúdo dos jogos da Nintendo? As normas aplicam-se apenas a utilizadores individuais. Haverá casos que a Nintendo removerá conteúdos e plataformas de partilha de conteúdo? Sim, reservamos-nos o direito de remover qualquer conteúdo que, de acordo com os nossos critérios, sejam ilícitos, infratores, impróprios. Isso não é novidade, isso já acontece desde sempre, não é só com a Nintendo. Se acham que estão no direito, se acham ou não, se tem o direito sobre aquele material, se acharem por bem, elas removem, quando não, lhe dão a punição. O que significa exatamente ilícito, infrator ou impróprio? Exemplos de ilícito, infrator ou impróprio incluem, mas não se limitam, conteúdos que incorporem propriedade intelectual da Nintendo. E, violem as leis aplicáveis, infrijam os direitos de propriedade intelectual da Nintendo, e incluam jogos da Nintendo pirateados. Então, pessoal, a informação que eu tinha para passar era essa, sobre o final desse programa, que ajudava todos os criadores de conteúdo da Nintendo, em relação aos direitos autorais que todos sofrem. E, então, isso não será mais continuado. A informação que eu tinha era essa. Agradeço a atenção de todos. Gostaria que deixassem nos comentários aí, o que vocês acham sobre isso, sobre esse descontinuamento do programa. E, sempre pedindo aquela força, né? Aquele like, principalmente aquele compartilhamento, que ajudam muito. Se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreva. Possuem outro tipo de vídeo aqui no canal. A maioria deles é gameplay de vários sistemas. E, fique com Deus e até a próxima. E, tchau, tchau. Tchau.